Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Manhã de bênçãos, manhã de milagres na presença de Deus. Deus abençoe você que acabou de acordar agora, está se preparando para ir para o trabalho, ou já está no caminho, até mesmo no trabalho já está trabalhando. Você que está retornando para casa depois de uma noite de grandes tarefas a concluir no trabalho, que Deus venha abençoar a todos de uma forma toda especial e gloriosa. Lembre-se que hoje é dia de vencer, já inicia este dia profetizando, determinando na presença de Deus. Que palavra mais oração, o resultado é vitória. É tempo de vencer, é tempo de conquistar, é tempo de sonhar os sonhos de Deus. Porque Deus realiza os nossos sonhos quando voltamos a nossa confiança a Ele. Alegra o seu coração, sorriso no rosto, pés firmados na rocha, mãos abençoadas, cabeça ungida e o coração firmado em Deus. Inicia alegre, determinado, determinada, que tudo vai dar certo. As nossas palavras têm poder e aquilo que escrevemos também tem poder. Então já inicia este dia agora escrevendo aí a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando na presença de Deus. Que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida será de grandes vitórias. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações e clique em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Nos ajude a chegar à meta de 100 mil inscritos em nosso canal, convidando o máximo de pessoas que você puder a se inscrever, para que centenas e milhares de outras vidas também sejam alcançadas por este momento tão especial na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia. Provérbios 16, versos de número 25. 5. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Queridos, esta palavra é uma palavra reflexiva e que chama muito a nossa atenção. Essa palavra vem para a nossa meditação e reflexão. Porque todos nós em vida terrena temos planos, temos projetos, temos sonhos, almejamos, queremos, ansiamos conquistar algo na vida. Mas é preciso ter muito cuidado e estar alerta, porque tudo o que nós formos fazer é preciso anteriormente pedir direção a Deus, orientação a Deus, entregar nas mãos do Senhor os nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos projetos, aquilo que tanto queremos, que tanto almejamos, para que as coisas dêem certo. O verso que nós acabamos de ler, palavras ditas pelo sábio Salomão, está nos comprovando tão grande a importância de estarmos nos caminhos do Senhor, o verso começa dizendo, há caminhos, que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Quantas pessoas seguem o caminho por si próprio, fazem o que querem, não pedem direção a Deus, e estão sofrendo por isso. Mas o Senhor marcou esta manhã para lhe dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deixa Deus guiar os teus passos, deixa Deus conduzir a tua vida, a tua história, deixa Deus lhe direcionar no caminho da bênção, peça direção a Deus, porque tem caminhos que ao homem parecem ser caminhos direitos, parecem ser caminhos bons, mas o final destes caminhos são tristes, são caminhos que conduzem a morte. Tantos jovens têm perdido suas vidas, prematuramente, por não darem ouvido aos conselhos de seus pais, que são direcionados por Deus para ensiná-los, no caminho em que eles devem andar, e acham que podem e devem fazer o que querem. E quantas vezes o pai e a mãe têm alertado, direcionados por Deus, e muitos jovens não escutam os aconselhamentos, e acabam perdendo suas vidas, prematuramente. É preciso compreender que, nós temos que trilhar os caminhos de Deus, caminhos de paz, caminhos que levam a eternidade, conforme o caminho que o Senhor conduz a nós. Certa feita, o próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Se nós estivermos nele, Ele estará em nós. Se nós servirmos ao Senhor, Ele vai cuidar da nossa vida, de todos os detalhes da nossa história. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas de uma coisa eu sei a certa, Deus manda eu te dizer neste dia, firma os teus pés em Cristo, firma os teus pés na rocha, ande no caminho de Deus, no caminho de paz, no caminho de vida, porque Deus quer lhe fazer vencer, Ele quer lhe abençoar, mas é preciso você permanecer. Não te desvi nem para a esquerda, nem para a direita, mas siga no caminho de Deus. E a vitória é sua, e o nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Deus, meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez em Tua presença neste dia. Eu intercedo agora por todas essas vidas, que é o Senhor clama, porque confia no Teu poder, porque confia na Tua presença, porque confia no Teu agir. Eu intercedo agora por todas essas vidas, eu intercedo pela Maria José Carneiro, meu Deus e Pai, da vitória a Tua filha, também intercedo pelo José, Senhor, ó Deus eterno, da vitória ao Teu filho, meu Deus, a todos aqueles que clamam, que buscam a Tua presença, a Tua face. Meu Deus, eu intercedo pela Ana Cláudia, pelo Adriano, pela Natália, pelo Pedro Henrique, pelo Gustavo, o Lucas, o Alexandre, o Cláudio, o Lucas, o Pedro Henrique, meu Deus e meu Pai, entra com o Teu poder, vai libertando, transformando, salvando, mudando a história, meu Deus, guardando com o Teu poder e com a Tua bênção. Eu ministro a Tua graça sobre os Teus filhos agora, que o Senhor venha afirmá-los na Tua presença, que eles venham Te servir a cada dia mais e mais. Todos esses pedidos de oração estão sendo escritos agora, e sejam atendidos com poder e autoridade. Eu repreendo as enfermidades, eu repreendo os males, as amarras, todo o mal, e declaro a Tua bênção agora, sobre todas essas vidas. em nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória.